Incentivar cientistas a buscarem soluções para responder a problemas sociais do país. Esta é a ideia do Prêmio Jovem Cientista, que completa 30 anos. Com o tema Cidades Sustentáveis, a edição deste ano recebeu um recorde de inscrições. Foram mais de 2.300 trabalhos, um crescimento de 7% em relação ao ano passado. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. O tema da edição deste ano do Prêmio Jovem Cientista foi Cidades Sustentáveis. Mais de 2.300 trabalhos foram inscritos em todo o país. Um recorde. Foram premiados, por exemplo, projetos de acesso a saneamento básico, geração de energias renováveis e reaproveitamento de resíduos. Pensando nas embalagens atualmente utilizadas, que são feitas de plástico, elas demoram mais de 400 anos para se decompor. E geralmente são enterradas junto com a planta, porque em grandes plantios não é viável retirar essas embalagens. Pensando nisso, que eu e minha orientadora, professora Érica, resolvemos criar embalagens com resíduos orgânicos, porque esses resíduos se decompõem muito mais rápido. Vendo que está ganhando esse impulso grande no Brasil, e o fato de eu estar trabalhando em uma empresa que desenvolve equipamentos para a energia solar, Então pensei, opa, por que não unir mobilidade urbana para uma geração de energia limpa, renovável? Então daí surgiu a ideia do projeto. Unir isso, então aproveitar a infraestrutura desse sistema, a área de cobertura dessas estações, instalar platas fotovoltaicas. Essas platas têm a capacidade de gerar energia a partir da radiação solar, e essa energia ser trabalhada para alimentar as estações, elas não dependerem da energia da concessionária, e também pensar em programas de retralificação urbana. O prêmio incentiva cientistas a buscarem soluções para problemas sociais do país. São três categorias, graduado, ensino superior e ensino médio. E os vencedores deste ano vieram de Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Os vencedores nas categorias graduado e ensino superior recebem prêmios em dinheiro. Os vencedores do ensino médio recebem computadores e impressoras multifuncionais. Também são concedidos mais de 400 mil reais em bolsas de estudo para pesquisadores participantes do prêmio. O jovem cientista, que este ano completa 30 anos, é uma parceria do governo federal com a iniciativa privada. Fazer ciência precisa, primeiro, muita criatividade e muita imaginação. Você eleger um tema, fazer uma pergunta inteligente, perseguir uma resposta, é a primeira condição. A segunda, que é preciso muita determinação, porque às vezes as pessoas passam a vida inteira tentando responder uma questão e não conseguem. Mas ao não conseguir, outros virão para responder. Portanto, a ciência se desenvolve através deste movimento permanente. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do prêmio e disse que sem produção científica o país não se desenvolve. Se nós não tivermos a produção científica em nosso solo, nós não realizaremos todo o potencial desse país. Quando a gente diz que a maior riqueza do país está nos 190 milhões de brasileiros, não é só porque eles consomem, não é só porque eles trabalham ou são empreendedores, mas é fundamentalmente porque aqui nós podemos criar, fazer ciência, criar tecnologia e inovar. E este ano, dos nove vencedores nas três categorias do prêmio Jovem Cientista, oito são mulheres. Presidente, eu queria terminar dizendo que esse prêmio eu acho que tem para a senhora um sabor muito especial. porque a universidade que ganhou é de Minas Gerais, sua terra. A escola que venceu no ensino médio, Estela Mares, de Viamão, é gaúcha, onde a senhora viveu boa parte da sua militância e da sua vida. E dos nove premiados, oito são mulheres. Portanto, presidente, a premiação tem a cara do seu governo, em todos os sentidos.